Salve, fui em um encontro essa semana em... Pô, agora vamos ver se... É isso mesmo? Então beleza, é que mano, a gente já caiu em várias aqui, né? É que você lê errado. Eu deixo isso pro Felipe, né? Eu deixo ele passar essas vergonhas e eu fico só rindo da cara dele, mas hoje eu tô aqui. Então, ó, então ele, ó. Salve, fui em um encontro essa semana em Cornell, em Sydney, e chegou um cara num Subaru. Imediatamente os caras começaram a zoar para ele não acelerar, senão quebraria. Turma dos Holden, não perdoa. Bom, o Holden é uma subsidiária da Vauxhall, que é uma subsidiária da Chevrolet, e lá ele tem aqueles tipo uns Omegas V8, picape, muito louco. Fabrício, beijo, abraço, tamo junto.